Música Fala galera, aqui com vocês no Recline, mais um vídeo. Não se preocupem, não é sobre... É, na verdade é sobre artilharia, mas não vou falar sobre ela, porque não tem o que falar. É, se você apontar e clicar. Mas é sobre fazer esta missão, a última missão de artilharia para liberar os tanques. Que especificamente a missão que eu quero falar é a última. Que você, ou a missão que você tem que ficar top dano e top exp dos dois times. Que é uma missão absurdamente difícil de fazer. Se você quer liberar o Stug, o T-28 Concept, o T-55A e o 260. Então, praticamente, a lógica, o jeito mais fácil de você fazer, ficar top dano, é você usar artilharia para baixo de 10. Ou seja, 9 para baixo. E ir para cima do T-6, lógico, né? Dependendo do qual tanque você quer liberar. O porquê é isso, Recline? Porque assim, você sendo artilharia tier 9, que nem eu sou agora, atirando em tier 10, dá mais exp. Você faz mais ponto, entre aspas, né? Porque você é um tiro abaixo dando dano em tiro acima. Então, essa é a lógica, esse é o cálculo que o jogo faz. Então, você sempre prioriza tanque o nível acima jogando de artilharia. Aí você sempre vai ficar em cima das tabelas. Você pode até reparar, a artilharia tier 10, atirando em tier 10, geralmente eles ficam lá em penúltimo, oitavo na tabela. Então, não é interessante. Para você fazer top dano e top exp, você tem que pegar artilharia 9 para baixo e atirar em tier 10. Que nem no caso, ó. E para fazer dano, estrago, você tem que conhecer o mapa e se colocar bem. Que nem daqui, eu consigo ter tiro no corredor aqui, o corredor aqui do lado. E todo esse canto do mapa. Que é o que vocês vão ver eu fazer agora, ó. Eu tenho o tiro aqui nesse corredor maravilhoso. Olha lá. Fechando mira, fechando mira, só esperando. Fecha bem a mira e vocês vão ver. Vou colocar em câmera lenta aqui. Para quem tem dúvida, onde mira, onde clica? Aqui, ó. Câmera lenta. Você está vendo o meu cursor, vou pausar. O meu cursor, ele passou a pontinha. E está dizendo aqui que eu vou acertar na torre dele ou em cima do chassi. É aqui que você quer atirar. Você dá full. A bola vai entrar no meio dele. Aí eu libero aqui para vocês. Ó, olha o dano. 1890 na pobre da FV. De novo agora. Lembre-se. Depois que você atirar, sempre depois que você atirar, você movimenta a artilharia. É para você não tomar o contra-golpe, né? O contra-bateria, né? Agora eu esqueci de novo qual que é o termo. Que você toma... Eu queria ver a bala chegando, saindo do lugar. Ele atira de onde saiu a bala e te mata. Se você ficar parado, você morre assim. Então, de novo, ó. Eu vou focar no outro tier 10. Aqui. A jagona. Atiro nela. De lado. 703. E reparem que eu tenho bala AP. Bala super perfurante, né? Que dá mais splash. E é bala HE. Eu só uso bala HE. Geralmente, só HE. Só quando tem um cara de lado, aí eu boto uma AP. E é difícil. É muito difícil porque essa 2-1-2-A não é precisa. Então, bota HE, que pelo menos você traqueia o cara. Dá bônus dele estar traqueado e tomar dano. Então. Aqui. Vocês vão ver. De novo, esperando o cara aparecer. Carregando, carregando. A bala entrou. Parado no mesmo lugar. E a jagona você vai tomar. Pum. Toma de novo o 703. Aqui. Eu vou mostrar pra vocês enquanto carrega lá. Aqui eu atiro. Eu dou uma mexida. Dou uma bagunçadinha lá no fundo. Vou pra frente. Vou pro lado. Mexo um pouquinho. E fico focado aqui nesses dois. São tier 10. Que é isso que a gente quer fazer. Olha lá. Quase morto o E5. Tô fechando a mira entre ele e a jagona. Aí eu vejo um T57. De lado o T57. Que lindo. Vai ser uma delícia esse tiro. Fechando a mira nele. Ele vem. Ele volta. Aí a minha mira acaba abrindo. Um pouquinho. Olha lá. Fica vendo. Eu fui espotado. Minha mira abre. Eu atiro. Falo. Ai meu Deus. Acabo errando o T57. E nesse spot. Olha lá. Olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que me esconder. Me enfiar na montanha. Para não tomar contra da artilharia. Enquanto isso. Meus aliados. Acabando com o jogo. 5x1. Destruindo. O Léo acaba morrendo. E fico só com o Mauro. Pro spot. Eu falo. Mauro. Pelo amor de Deus. Deixa eu dar dano. Espota pra mim. Ele. Fique sossegado. Fique sossegado. Vou espotar. Aí ele vai mesmo. O Maurão lá. Bonitão. Espotando. Quer ver? Veja essa Jagdtiger. Bonitinha. Aqui. Vamos ver se eu dou um dano nela. O Tier 9 também é bom. E também. A artilharia. É sempre bom. Você priorizar. TD. Olha lá. TD. Você sempre vai dar dano. Porradão. E voltando aqui. Fica vendo. Me mexi. Voltei agora. No plano. Olha lá. Este. É o modo que. É o novo mod. Que liberaram. Para Wargaming. Para o pessoal jogar. Que eu acho meio apelão. Não sei como não derrubaram ele. Mas já que está liberado. Vamos usar. Peço para o Mauro. Expotar o Purge. Que eu estava atindo nas costas dele. O Purge acaba descendo. E eu vejo o T30. TDzinho. Monstro. Só que eu vi que o Purge está em cima do Mauro. Eu vou tentar ajudar o Mauro. Tento fechar a mira nele. Fechar. Fica arriscado. Porque é perigoso acertar o Mauro. Vejo o T30. Falo. Não. Vai ser você mesmo. Fecho. Abra. Acaba abrindo a mira. Porque saiu aqui do ângulo. Fecho. 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 Eu estou bem na frente dele. Para acertar na boca dele. E traquear. Olha lá. Clique. Retinho. E acaba batendo muito antes. Está aí o problema de precisão dessa artilharia. Só 200 de dano. Falei. Ah Mauro. Ferrou. Não vou conseguir completar a missão. Eu só dei um tiro bom até agora. O Mauro acaba finalizando. Eu vejo aquela grilha. Eu falo. Mauro. Eu preciso acertar essa grilha. Se eu der mais um hit kill. Eu falei isso para ele no TS. Se eu der mais um hit kill. Eu acho que eu faço minha missão. Olha lá. A grilha escapa. Eu falo. É o sinal. É o sinal. Ela conseguiu escapar. Eu vou tentar pegar ela agora. Olha lá. Fecho nela. Bonitinho. Fecha. Fecha. Carregado. Eu falo. Mauro. Espota a grilha. Pelo amor de Deus. Ele vai em modo louco. Só para espotar para mim. Para me ajudar a completar essa missão. Olha lá. Espotaram ela. Eu dou o tiro. Fica vendo. Pum. Pega fogo e morre. Está aí. O meu segundo. E quase hit kill. Da 1,8,3. Não foi hit kill. E agora é só alegria. Eu falo. Nossa. Completei. Agora não tem como. Putz. Mas nervoso. Será que vai dar? Será que não vai dar? Enquanto isso. O Mauro está em busca do seu quinto kill. Que vai ser agora. Aqui no cantinho. Quinto kill. E eu fico de olho. Para ver se a artilharia vai sair ou não vai. Quase carregado. O Mauro vai para cima. A 2,6,1. Ver que ele está. Para pegar o top gun. Ele acaba correndo. Eu carrego. Vi que alguém vai roubar o kill. Eu atiro. E não acabo finalizando. Estava morto já. Sem mais o que fazer. Pessoal. Agora estamos com o resultado daquela batalha. Aqui. Arte. Última missão. A minha maestria. Bruiser. Arcionista. God's Medal. Que você dá 10 vezes o tanto de hit points que você tem. Seria 10 vezes o número que você deu de dano na partida. E o calibre grosso. Poxa. Está lindo aqui. Por exp. Eu fiz 1000 de exp base. Quase 6000 de dano. Destruir. Foi uma partida monstruosa. Não deu para ninguém. E o detalhe reportado. De 8 tiros que eu dei. 6 eu acertei. 6 eu penetrei. E aquele tiro no T30. Então estou pensando. Eu lembrei. Agora foi no canhão. Se eu não me engano. Então acho que vai dar para ver depois. Então está aqui. 4 splashes. 5.929 de dano. Por ter traqueado. Traquei o adversário. E deram dano nele em 922. 62 mil de grana livre. E 3 mil de exp. Monstro. 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 E o resultado está aqui gente. Completei a última missão de arte. E agora é só focar nos outros. Ó. Eu sei que está faltando a garagem do STB-1. E agora do T-44-100. Fiquem ligados. Vai sair. Nessa semana pelo menos a do STB-1 vai sair. Com certeza. A do STI. O replay dele ainda não está pronto. Não achei um replay legal para mostrar o poder dele. Calma. O rapaz que está lá pedindo. 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 Faz um ano. Fique sossegado. Vai sair na hora certa. Então pessoal. Essa foi a minha dica. Para você. Que quer fazer a missão de artilharia. Principalmente é de dano. Ficar top dano dos dois lados. Que nem aqui no caso. Fiquei top dano. Porque peguei mais 3 e destruir. Foi um puta do jogão. Usem artilharia de 9 para baixo. 6 para cima. E tentem sempre pegar. Tipo. Artilharia 6. Pegar batalha 8. Artilharia 7. Pegar batalha 9. Artilharia 8. Pegar batalha 10. E a tia 9. Você vai pegar 10 de qualquer jeito. Entendeu? Essa é a sequência. E você tem muita chance de completar. O mais fácil. É você fazer com a artilharia tier 8. Belezinha pessoal. Então um abração para vocês. Boa sorte do campo de batalha. E até a próxima. Boa sorte do campo.